Aí, o bebê pegou um aqui ó, com o Crow Amo da Megabass, aqui ó, 40 centímetros, vamos tirar a isquinha bonitinho ó, sem machucar ele ó, só na pelinha, põe lá pra evitar acidente, vai lá B, solta teu peixão devagarzinho B, aqui meu irmão, olha lá, olha que lindo, olha aqui, olha essa parte mais bonita que tem, devagarzinho B, vai, solta o pé e segura, isso ó, olha lá, soltando o peixe, olha lá, olha lá, vai embora, vai embora, olha lá que maravilha, vai embora, esse é o Best Fish Hunter ó, lava a mão B, dá um joinha lá primeiro, faz 10, tamo junto, dá um joinha aí Bu, show, é nóis